O Caio, deixa eu entrar com uma nova pergunta aqui. A gente já falou aqui do relatório, da Elisiane Gama, enfim, como é que a CPMI pode colaborar para a punição dos envolvidos nesses atos do dia 8 de janeiro? Eu acho que a principal função da CPI é jogar luz aos atos. A CPMI não tem autoridade de natureza judicial. Mas a gente sabe, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, na CPMI dos Correios, que trouxe à tona os escândalos de corrupção no governo Lula, em especial o Mensalão, que era o suborno do Congresso Nacional para a formação de uma base de apoio, que depois terminou na ação penal 470, com a punição de uma série de aliados de primeira hora do Lula da Silva. A gente sabe a importância que esse tipo de procedimento pode ter. Obviamente, também pode se converter num grande teatro. num palco para políticos para fazer um trabalho que não é sério, como foi, por exemplo, o caso da chamada CPI da pandemia, também a apelidade de CPI do circo, que não rendeu frutos jurídicos e judiciais, como a gente testemunhou, aí pelo desenrolar dos acontecimentos. Foi uma CPI igualmente midiática, mas que não produziu provas ou indícios, ou jogou luz em temas que tivessem alguma pertinência jurídica. Realmente foi uma CPI de circo, como o próprio apelido sugere. Agora, quando eu falo em vínculo formal, Zé, eu estou falando simplesmente da prova de participação. Então, olha a loucura. Você está, então, defendendo que seja intimado, ou que seja ouvido, seja convocado a depor um suposto envolvido num escândalo de golpe de Estado, já adiantando para a audiência que não vai se achar nada contra ele? Isso não faz o menor sentido. Ou a conduta da pessoa está vinculada ao objeto da CPMI, que são ações ou omissões relacionadas ao 8 de janeiro. Ou ela não está. Se você, de antemão, já vem para nós e fala assim, olha, você não vai achar nada com a assinatura do Bolsonaro, nem um áudio, nem uma carta, uma missiva, o depoimento de alguém que implique o presidente de uma forma inafastável. Então, não faz o menor sentido. Se ele já não vai estar envolvido, então não vamos escutá-lo. Eu acho que não é por aí. Quando eu falo vínculo formal, é entre a conduta da pessoa e a acusação que está se fazendo contra ela. E o que a gente vê até o momento é o seguinte, quem era Jair Bolsonaro no 8 de janeiro? Era um cara desinvestido de cargo público, não, uma pessoa desinvestida de cargo público, que não era mais comandante em chefe das Forças Armadas, que estava praticamente num auto-exílio no exterior, estava hospitalizado, estava há muito tempo sem se comunicar com as suas bases. E essa teria sido a tentativa mais esdrúxula de tentativa de golpe, porque ela foi completamente desarticulada, envolvendo algumas pessoas radicalizadas, a maioria delas usada, inclusive, como massa de manobra, porque as imagens mostram, mostram grande parte dos manifestantes que adentraram os prédios públicos, depois tentando, de certa forma, limpar ou colocar as obras de arte no seu devido lugar. Claro, as imagens mostram isso. Que foi realmente assim, a invasão é precedida por vândalos que vão e causam destruição, e as imagens dessas pessoas também colocadas sob sigilo, elas impedem que a sociedade conheça a verdadeira natureza da filiação política dessas pessoas, e isso é muito importante, nesse caso é muito importante. E a gente não tem essa informação. Então, o que a gente sabe é o seguinte, nas imagens que vieram para nós, houve algo muito estranho, que foi a facilitação da entrada dos manifestantes. Isso é infinitamente mais material, Zé, do que o envolvimento, do eventual envolvimento do ex-presidente da República. Não, mas é, porque está em vídeo. Que tipo de invasão é essa? Fala assim, você pergunta para uma criança, o que caracteriza uma invasão? Minha casa foi invadida. Ah, como que isso se deu? Não, eu abri a porta e recebi as pessoas que destruíram a minha casa, eu recebi dando aguinha depois. Que tipo de invasão é essa, Zé? Não faz o menor sentido. Então, o que a gente está discutindo aqui, é quais são as provas mais fortes sobre o 8 de janeiro. Vamos apurar responsabilidades? Vamos. As pessoas estão filmadas, não há o que se discutir. Esses vândalos, eles têm que ser punidos rigorosamente nos termos da lei. Agora, o que nós somos contra? Colocar manifestantes no livre exercício das suas liberdades constitucionais, no mesmo plano de vândalos, de depredadores de patrimônio público, isso para mim não faz o menor sentido. tratar essas pessoas como terroristas, como foi feito assim, de forma até um pouco informal, até pela imprensa nacional, que é um grande erro de julgamento. E... Sim. Perdão, acho que estou me excedendo aqui. Um pouquinho, Caio Coppola. Só para te dizer também que eu não ouvi em nenhum momento que a CPI da Covid era chamada CPI do circo. Essa daí foi novidade para mim, Caio Coppola. Não acho que na minha bolha e nem na bolha jornalística isso surgiu. Informações aqui da minha bolha. É, deve ser da sua bolha. Zé Eduardo, eu vou precisar ouvir um pouquinho mais da CPI, mas eu te prometo que eu volto com você também para responder. Você ouviu, então, o deputado federal Ivaí de Mello, antes e agora o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente dá mais uma espiadinha. Agora, para você, Zé, diante de tudo que está sendo dito do relatório da senadora Elisiane Gama, como é que a CPMI vai colaborar para a punição dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro? Eu tive alguma dificuldade de acompanhar a linha argumentativa do Caio pelo seguinte, eu investigo para ter provas. Eu não tenho provas para começar uma investigação. Ou seja, eu preciso investigar para ver os indícios, as provas que podem ser já punições. CPI não pune, CPI opina para abertura de processos punitivos. No caso de Jair Bolsonaro, não precisaria ter provas para que ele fosse chamado a depor. Não, ele vai ser chamado a depor, se o for, para aprestar a sua versão sobre uma série de elementos. Elementos que o associam efetivamente aos fatos? Claro que sim. Seria absurdo, por exemplo, que nós chamássemos ou convocássemos o rei Charles da Inglaterra para que prestasse depoimento dia 8. Que relação tem o Charles com isso? Nenhuma. Mas Bolsonaro tem relação. E a investigação é necessária para que se tenha provas relativamente à sua participação ou não. Que vinculação é essa? Bem, em primeiro lugar, vamos ser sinceros. Eu tenho um vídeo, já que você gosta tanto de vídeo do Planalto, aliás, um vídeo que não fala das invasões dos outros prédios, mas tem um vídeo dele falando com embaixadores dos outros países, dizendo que o sistema eleitoral era equivocado, ou seja, deslegitimando a eleição, criando uma preparação deslegitimadora para algo que viria. Depois, de quem que era a base eleitoral que estava pedindo na porta dos quartéis uma intervenção e um golpe de Estado? Que era algo que Bolsonaro sempre defendeu ao longo da sua vida? Porque sempre defendeu regimes autoritários e sempre se mostrou avesso à democracia. Era a base eleitoral de Jair Bolsonaro. De quem era militante ou a quem defendia aquele que tentou explodir um caminhão, criando um clima de terror e pânico em Brasília, no aeroporto? Era um bolsonarista. E as mensagens trocadas pelo auxiliares de ordem de Jair Bolsonaro falando em golpe? Eram pessoas que estavam amando de Jair Bolsonaro, inclusive ele é referido diretamente nas mensagens. Ou seja, todo esse conjunto de situações, mas o silêncio dele, a viagem estranha dele no final do governo, a tentativa, tentativa mais, a consumação da falsificação do seu certificado de vacina para que pudesse se locomover pelo mundo, mesmo não sendo o presidente da República depois do dia 1º de janeiro, dele e da sua filha, se colocam num contexto em que o dia 8 chega e chega com uma mudança de plano abrupta, não informada, feita pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que é seu ex-ministro da Justiça, que guardava na sua mesa uma paixinha bonitinha com um decreto de golpe. Ou seja, será que isso não vincula Jair Bolsonaro para ser investigado? Claro que vincula, Caio. Eu não preciso de provas para começar uma investigação. Aliás, se um delegado esperar provas para começar uma investigação, nós não teríamos nenhum inquérito policial em curso nos dias atuais. Muito bem, Caio. Bom, você não precisa de provas, naturalmente, Zé, é para isso que serve a investigação, mas você precisa de um vínculo mínimo. Olha a ginástica mental que você fez agora para a nossa audiência, vinculando o cartão de vacinação com os atos do 8 de janeiro. Na investigação do cartão de vacinação, inclusive, todos os depoimentos dão conta que Bolsonaro, primeiro, não interferiu, não mexeu, não adulterou os dados, nem mandou adulterar. É o que nós temos até agora. As outras situações, você falou mensagens trocadas por aliados, ou, aliás, por subordinados do presidente, não foram mensagens trocadas, foram mensagens recebidas, vazadas a conta gotas para a imprensa nacional, sem as respectivas respostas do, então, auxiliar de ordens do ex-presidente. Então, de novo, nós vamos criar um vínculo, vamos estabelecer um vínculo entre o presidente da República, porque o seu subordinado recebeu uma mensagem de tongompista, sendo que nós nem sabemos a resposta. O que nós sabemos é que uma dessas mensagens instava o presidente da República, de fato, e também, acho que, o comandante do exército, a tomarem alguma atitude, vamos dizer aí entre parênteses, fora das quatro linhas da Constituição. E o que a gente sabe, de fato, é que nem o comandante do exército, nem o ex-presidente da República agiram dessa forma. Por isso que eu acho, de novo, que a gente está diante daquela situação de pesca probatória. Agora, eu só queria fazer uma pontuação, já aproveitando que a gente está aqui ao vivo, ouvindo a CPI, a questão colocada pelo deputado Eduardo Bolsonaro é muito pertinente das subrelatorias, porque, como se sabe, essa é uma questão muito complexa dos atos de 8 de janeiro. São centenas de pessoas investigadas, processadas. Essa situação que o deputado colocou é gravíssima. Então, ele destacou, inclusive, a necessidade de uma subrelatoria para que sejam apurados excessos do Poder Judiciário no processamento dessas informações, porque a gente vê realmente uma diferença de tratamento gritante. Você vê o próprio secretário de defesa lá do Distrito Federal, que estava fora do Brasil e que foi preso diante e que, numa busca e apreensão, foi achada não uma minuta de decreto, supostamente, que ele disse que não foi levada a sério, que já estava encaminhada para o lixo, achada na casa dele uma minuta de decreto que poderia viabilizar uma situação de exceção. E, por causa disso, essa pessoa vai presa. E aí, o ministro de Estado, que é flagrado, facilitando o acesso de manifestantes e, portanto, facilitando o cometimento de crimes, de condutas que são tipificadas como antidemocráticas. A gente vê que a diferença de tratamento da justiça é gigantesca. E eu deixo até como pergunta para o Zé Eduardo se ele identifica, obviamente, como especialista, como advogado, violações no direito dos réus e dos advogados nessa questão dos investigados pelo 8 de janeiro, destacando aqui a dificuldade dos caos ídicos em acessar os autos dos seus clientes. O Caio Coppola, eu não vou dividir meu salário com você porque toda vez que você manda para o Zé, você manda com uma pergunta. Então, eu não vou dividir meu salário para você que você está agora. Muito apresentador esse Caio Coppola. Vai, Zé. Olha, Caio, em primeiro lugar, CPI, de acordo com a Constituição, é uma investigação parlamentar que apenas tem poderes para investigar o fato determinado no requerimento. eu não posso migrar, como quer o deputado Eduardo Bolsonaro, daquele requerimento de CPI para investigar os processos judiciais. Me eu perdoe, não posso. Isso é absolutamente ilegal, incondicional. Se ele quiser investigar isso, ele que requer uma CPI com este objeto, investigar os processos judiciais ou os inquéritos em curso em relação ao dia 8. Agora, está se investigando os atos, os fatos do dia 8. não se pode ir além. CPI não é auditoria a livre critério do parlamento. Ela tem fato determinado e não se pode ultrapassar isso se não é abuso de poder. Segundo ponto, Caio, eu não posso falar genericamente sobre coisas. Eu não sei quais fatos concretamente ocorreram e que advogados foram impedidos objetivamente de ver prova. Se alguém foi impedido, está errado. Porque a súmula do Supremo Tribunal Federal que garante o acesso à documentação. Então, portanto, às vezes acontece sim de em processos judiciais haver demora. Eu mesmo sou advogado de um processo em que eu peço acesso há meses e não consigo ter toda a prova. Isso acontece e isso pode ensejar ou inquinar de nulidade o processo. Mas eu não falo em gênero genericamente, em abstrato. Eu tenho que ver o caso concreto. Porque muitas vezes já vi advogados dizerem que não tiveram acesso para criar uma situação de desconforto ao magistrado. Somente analisando cada caso é que eu posso decidir. O que eu acho, todavia, é que o ministro Alexandre Moraes, que é um constitucionalista e que toca esses inquéritos, ele em nenhum momento, creio eu, haverá de violar as próprias súmulas decisões jurisprudenciais que ele participou ou da sua corte. Então, portanto, se houve alguma falha, é naquele caso. Mas não uma situação genérica que sirva como uma acusação política como a nossa Suprema Corte. Acho que isso não pode ser colocado desta maneira. Por fim, Caio, apenas uma situação que considero importante. Quando eu isolo o dia 8, inclusive o Palácio do Planalto e todo o resto do dia 8, e só fico dizendo olha, o dia 8, o G. Dias errou, etc, 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 eu não estou permitindo que se vislumbre a totalidade do dia 8 em relação a todas as invasões, o que antecedeu o dia 8 e o que motivou. É como se, nessa tua leitura, o G. Dias fosse responsável pelos acampamentos, fosse responsável pela omissão de Jair Bolsonaro, talvez tenha sido ele que redigiu o decreto golpista que estava com o ex-ministro da Justiça. Ou seja, não tem sentido isso. Ou seja, isso tem que ser investigado no todo. Eu não posso segmentar. G. Dias tem que ser investigado? Tem. Tem que verificar lá quem foi que ele nomeou, quem eram aquelas pessoas que abriram as portas, como você disse, mas tem que ver também o que houve no Palácio da Justiça, o que houve no Congresso Nacional, por que o plano de segurança foi alterado, por que se permitiu subitamente que as pessoas adentrassem a Esplanada quando os avisos que você menciona diziam que isso não podia ser feito. Ou seja, tudo isso tem que ser investigado, Caio. Por que tentar só focar numa questão? E como dizer que Jair Bolsonaro não tem associação nenhuma, se tudo o que era feito leva a uma relação dele, direta ou indireta, ah, não foram mensagens trocadas, foram recebidas bem, eu te garanto o seguinte, se eu sou um assessor do presidente e alguém pede que eu atue num golpe de Estado, a primeira coisa que eu faço, sabe o que é? Denunciar isso. Denunciar porque é crime. No entanto, houve um silêncio. Ele só recebeu. Então, prevaricou? Porque é crime tentar e articular golpe de Estado no Brasil. Será que então os assistentes de ordem de Jair Bolsonaro prevaricaram? Não há saída, Caio. Ou participou ou prevaricou. E tem que ser explicado, tem que ser investigado. Por que o senhor não fez nada, o senhor ajudante de ordens, diante de uma mensagem golpista como essa de uma pessoa que o senhor mantém relações e conversa? Por que o senhor não fez nada? Por que o senhor mexeu na vacina com o que o propósito? Uma mera brincadeira? Ou será que era para o presidente poder sair do país livremente diante de uma tentativa de golpe de Estado e pudesse se locomover por outros? Tudo isso tem que ser perguntado. Faz parte de um contexto, Caio, nem que seja para dizer olha, eu mexi na vacina porque eu gosto de fazer brincadeira, eu tenho assim uma síndrome de hacker, então eu resolvi mudar a vacina do presidente porque é uma maneira que tem pessoas que jogam dominó, mas tem pessoas que gostam de mudar registro de vacina, eu sou da segunda categoria. Pode ser que ele diga isto, pode ser que ele diga não, olha, aquela pessoa mandou uma mensagem golpista e eu não levei a sério, etc, etc. Você não leva a sério uma pessoa das suas relações ligada aos mecanismos militares que se referem ao presidente da República numa mensagem? Não leva a sério? Ah, por que o presidente da República não falou? Porque estava rouco, ficou vários dias... Pode ter várias versões. Agora, esse conjunto de versões é que vai interessar para o investigador para verificar quem mente e quem fala a verdade, para verificar se havia uma trama de golpe de Estado ou se não havia. É esse o objeto efetivo da investigação delimitada pela CPI.